E aí E aí E aí E aí E aí Porra meio Confirmando Pra chegar lá Pra chegar lá Ninguém tava comigo ali Amarelo viu Amarelo tem Dante tá aqui embaixo Que priminado aí gringo, matei ele Que priminado A mulherzinha de boi né É É, ele matou, ele matou Tá boa A hora que eu cheguei pra ajudar o Raul aí Eu... Ok E aí E aí E aí Vamos gringo juntos Juntos gringo juntos Juntos gringo juntos 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 Aqui ó Aqui ó Matei matei Raul Matei Tá aí ó Onde eu marquei ali ó Na malha no pingo vermelho ali ó Tá Pronto Quieto Doажу Ode cook Pedивa Me Matei 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 Tomei também Dá pra vir aqui Dá pra vir Dá pra vir Tem macho Tem macho Vem, Wilson, vem, vem, vem Ah, to meio de doido, né, cara Calma, 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 melhor vocês morrerem, eu trago vocês Ele tá na rua aqui, ó, tá na rua, tá na rua Eles querem matar, mataram? Não, caiu um, tem outro Tem mais um, tem mais um Eu joguei a mina aí, joguei a mina aí, deve ter que vir Vamos continuar aqui em cima, a safe vai fechar por aqui Vamos na manhã, agache aí, agache aí, não mete a cara não Aí, ó, já morreu, morreu, morreu Pega a montanha aqui, ó, pega a montanha Precisão, 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 precisão Fica aí, fica aí, fica aí Olha o cara ali, ó Boa Caiu Deita, deita, deita Vai voltar, vai voltar, vai voltar Vai voltar, esses caras tão vindo aí, cuidado Eles vão ter que vir, viu? Bora, bora, bora Eles vão ter que vir Não, 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 bota, bota, não atira não, não atira não Vem, 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 vem Eles vão ter que vir, pô Estão vindo, estão vindo, estão vindo Eu vou mirar outro lado aqui Tô na rua, tô na rua, na rua, na rua, na rua Acabou, Raul, na montanha Segura, segura Não fica junto comigo não, Raul Segura aí, tia Fica de um lado, do outro Fica junto, fica junto Não, não, porra, esse caiu, caiu outro Derrubei, derrubei Atrás de mim, Raul Atrás de mim, só tem ele Atrás de mim Onde eu tava Na montanha aí, ó Ele vai vir pra ti Boa, Raul A termita tá muito boa, meu Eu não falei, ó Se fica junto ali, ó Ia cair eu e ele, pô, o Raul Sim, sim, sim Você fez sério Aê, tia Matheus fez ali Peguei o da termita ali Eu deitei um deles aí Mas só que os caras acabaram me matando É que você tinha que ter vindo atrás, gente Você ficou lá, pô Eu fui pra trás Tinha que ter vindo com nós Mas eu fiquei pra trás Pra tipo, não pegar mais três A gente ia cair naquela treta Tinha o cara em cima da casa Se eu não falo Bora, bora pra safe Ia cair todo mundo Porque o cara tava em cima da casa Vietendo barra Então, Raul Eu não fiquei de costa Pra esse cara aí Porque tipo, ele ia ver nós Ia matar Porque ele tava na rua Lembra que eu falei Ele tava na rua Ixi, gringo beija-flor Como assim? Assistência com você mesmo, hein Aí é sacanagem, né, gringo? Ah, sobrevivente Aí sim Ih, Nidão Que negócio é isso aí, meu? Fala, não me diga Aê, ó Caralho, 14, 4, 2 Raul Raul tá cheatado Não, esse aqui Esse aqui Mano, você viu que lá Eu consegui trazer vocês ali ainda É, ali também Beleza, né Boa